Casamento para a quarta irmã, a partir, sim, a quarta Quando você saiu de casa hoje, o teu braço direito estava a doer E doia o osso, e mesmo para levantar sentia dores Está curado, e Deus me disse Porque estou lá, estou a ver uma casa em construção Mas uma casa que não foi acabada Inclusive alguns dos blocos estão a começar a apodrecer Por não ter dinheiro para completar O Senhor disse-me, a casa está completa O Senhor disse-me, casamento veio para si hoje Receba essas duas coisas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto